Galera tá aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que é uma nova série que tá dando início aqui no canal Então mano eu espero que vocês curtam essa série aí Quero ver todo mundo deixando o like e comentando a aranha aí embaixo nos comentários Fechou que é muito importante E manda esse vídeo pra um amigo seu no Whatsapp Eu quero ver todo mundo mandando e mandando o print pra mim lá no Twitter Que ele manda, eu vou conversar com você lá, fechou? Então vai lá, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos mesmo E comenta aí e deixa o like Eu duvido de vocês deixarem um like em 5 segundos Mas eu vou deixar o desafio aí Vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal em menos de 5 segundos Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 Comenta quem conseguiu E vamos lá pra nova série que tá muito épica Ai ai, eu espero que meu vovô já esteja em casa Pra ele chegar lá e contar aquela história Como sempre sensacional Pra mim poder dormir felizão Todos os dias tem que ter a minha historinha Porque é sempre assim Historinha pro Jotinha Ai ai, eu espero que ele esteja realmente em casa Porque sempre não demora pra chegar E sempre assim, sabe? Olha só, vou entrar na minha casinha Ai ai, eu espero que ele tenha chegado mesmo, né? Ô vovô Ai meu Deus, a porta não abre Tá com problema isso aqui, tem que arrumar Tô falando sério Ai meu Deus, eu acho que ele não tá por aqui ainda Olha só, tá todo mundo Tá todo mundo não, tá tudo parado aqui em casa Olha só, ele deixa a televisão ligada Tocando e-mail Comenta, só meu vovô pra assistir e-mail hoje em dia, hein? A gente faz isso aqui no quarto Ô vovô Ih, rapaz não tá não, hein? Eu pensava que ele ia tá aqui No computador, vendo um vídeo no YouTube Porque ele é desses, né? Ele assiste aquele JNCJ Todo dia Assiste tudo E não sei, né? Tem que ser meu vovô mesmo pra ficar sumindo Ah, eu só espero que ele esteja também aqui Ô, ou será que ele tá com banheiro? Pera aí Ô vovô! É, não tem ninguém aqui Eu podia soltar um barrão, né? Ah, vou não Deixa aqui na fralda mesmo Que depois ele vai ir trocar e ele fica ofendendo o fedor Ai, ai Mas eu não sei o que eu faço mais Ele não tá aqui nem pra me dar meu tetezinho Meu avô Ele já foi mais exemplar Eu vou voltar aqui na JNCJ Pra me assistir por enquanto Porque ele não chega Tchau, bizarro Tchau Ele tá chegando Ai, ai Ai, ai Nossa, eu já já perdi o direção Oi, vovô Nossa Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom aqui? Ué, vamos olhar aqui Pra você Desculpa É que eu tava no bingo lá da personalidade Ai Ah, você ganhou alguma coisa? Ah, não Só Desprezo Mas que tipo de pessoa vai pro bingo e não ganha nada? Na terceira idade ainda Você podia ter roubado Tinha muita gente lá Ah, mas tinha muita gente lá Mas você podia ter Você pegado e marcar as coisas e falar que tinha ganhado Eu? Ah, eu tentei Mas a Romilda te deixou Sabe como é que era? Quem é a Romilda? Nada não, meu netinho Nada não Hum, dadão nas velhinhas, né? Não, eu não tenho idade para as danças Eu me errar Eu xilpo Eu xilpo Romilda O que é que é o xilpo? O que é isso? Você não sabe o que é xilpo? O que é isso? Você não sabe o que é xilpo? Isso não é da minha época, né? Meu Deus, em que época tu tá vivendo, hein? Xilpo É quando você faz um casal com o outro, entendeu? Uma pessoa com a outra Aí forma um nomezinho Como seu nome é Adamastor E a Romilda vai estar Home Store Home Store É um crédito Eu xilpo, Home Store Todo mundo xilpo, eu acho Sei lá É assim, né? Eu não sei Home Store É um nome, é um xilpo É legal Tá, mas vovô Você já tá pronto já para contar a minha historinha de hoje? Eu tô com chão Ah, eu tô? Mas você já comeu? Você já tá cheio? Não, eu quero meu tetezinho Mas eu não quero tetezinho, não Eu quero leite Eu vou tomar esse leite, ó, aqui Tá, meu leite, isso Vou tomar leite, ó Vou beber um pouquinho de água aqui Eita O leite derramou Cuidado O leite Ai, não quer Não sai Ai, caiu Ai, ai Deixa assim mesmo, vai Deixa aí, meu filho Deixa aí Você vai contar a minha historinha? Eu vou Mas você já tomou banho para poder dormir? Não Ficou brincando até de todos os da creche Eu vou Então tomar meu banho E aí você vai preparando aí para contar a historinha Bota meu banquinho Tá bom Deixa eu pegar aqui Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vou dar de tomar banho Um fio desse Eu não sou louco De tomar banho Vou enrolar aqui um pouquinho E depois eu diga Que eu tomei banho, né Sabe, eu tô amarelada Nossa, eu não sou louco Vou soltar um barrão aqui Ai, meu Deus do céu Ah, tá Você tava até Tava até com vontade de soltar um barrão desse Todo dia, né Mas, meu Deus do céu A vó, você olhava a minha mãozinha mesmo aqui E chegou aqui, né E vou falar meu vovô Que eu tomei meu banho Ele vai saber mesmo Vai sentir meu cheiro Lulululululululululule Vovô Oh, eu tô aqui, meu né No quarto Cadê ele? Mas você pegou a cadeirinha daqui Não precisa se botar a historinha ali Pode sentar no seu berço ali Não queria ter mais beijos Você sabe isso Eu queria ter uma camazona assim Pra me pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vou pular Vou pular na cama Tá, eu vou pegar o livro aqui Tá bom Uma história Que eu vou aqui Tá bom Então não pode ir pular na caminha, também, também. Tô preparado? Tô preparado pra cantar, vai cantar. Outra história que eu vou contar pra você é do Homem-Aranha. Homem-Aranha, o que é isso? Homem-Aranha. Mas o que é Homem-Aranha? Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Homem que virou uma aranha. É o Homem que foi picado por uma aranha e tem poder de aranha. Tá, então conta. Era uma vez. Chegou o dia de o Vegai, foi as primeiras aranhas, as aranhas mais poderosas. Ai, ai, eu tava tão ansioso pra essa exposição, que sério que eu não tava imaginando. Opa, bom dia. E aí, é... Bom, eu vim ver a exposição, você poderia me apresentar? Sim, sim, pode apresentar sim. Mas não, é o seguinte, fotos com flash são proibidas, entendeu? Aham. Sem fotos com flash. É proibido comer... Como é que é? Não é com aranha? Como é? Não é com aranha? Não entendi, não. Não é com aranha, as fotos, a exposição e tal. Ah, é uma piada? É, eu pensava que... É, eu não sabia que o flash vinha pra cá não. Eu tô falando, eu tô falando. Tá. Tá, beleza. Ó, fotos com flash é proibido. É proibido comer qualquer tipo de salgadinho lá dentro, porque pode atiçar as aranhas. Podem fazer com que elas funjam, mesmo sendo impossível, porque é muito bem protegido. A sua direita haverá uma saída de emergência caso aconteça algum incêndio ou algo do tipo. Aham. E... É proibido namorar lá dentro. Então, pode entrar. Ué, quem vai namorar fora? Tá. Uou. Agora eu entendi. Entra logo pra mim. É... Como é que é seu nome? É... É... Robert Svaldo. Robert Svaldo. Ih, rapaz. Ah, tá. Será que você não ia vir, não? Uou. Ó, gostona. Olha... É... Olha essas aranhas. Opa. É... É aranha. Foco na aranha. Tá. Essa exposição aqui vai ficar pronunciando na cidade. As aranhas foram totalmente estudadas. Sabe? Temos aqui que... É perigosas. Como aquela radioativa ali. A radioativa. Sim, sim. Por que tem ventilador ao redor dela? Ventilador é porque ela tem que ficar num ambiente meio úmido e ventilado. Ah, tá. Caraca. Olha essas aranhas. Opa, moça. Sim, sim. É... Olha isso. Ai, o tamanho das aranhas aqui. Meu nome... É inofensivo. É inofensivo. É inofensivo. É inofensivo. Olha só o tamanho disso aqui. Essa daqui é platinha, tá, tá. Não vai crescer. A gente pretende procriar elas, entendeu? Procri... Mas... Procriar. Dá pra procriar essas aranhas? Sim, no laboratório dá pra fazer tudo. Sério? Sim, com certeza. Caraca. Eu posso tirar foto delas? Sem flash. Tá, tá. Pronto. Aí. Eita. Que que é isso, cara? Que é isso, moça? Você paga pra entrar? Vixe, cara. É do nada ele chegou na minha frente. Eu não vou até comer. Gente! Eu conheço você! É o Stanley! Gente! Me dá um autógrafo! Ih! Esse negócio é tão... Meu, hein? Tá bom. Então vamos dar minhas fotos aqui. É... Pronto. Tá. Essa daqui é uma... Aranha recente. É, é. Deixa eu tirar a foto da outra. Ah, não. Pronto. Tem uma selfie minha aqui? Tem uma foto minha com as aranhas? Por favor. Claro. Sim. Pira aí. Xiiiisssse méthás. Jeeeeeiss. Conseguiu tirar a outra ali agora. Sabi, cara! Eu tô pagando, pra que? Não... Mentira não paguei, mas beleza. Tira. Xiiiisss! Pronto. Ae, obrigado. Vai com calma. Não joga ela no seu celular no seu enchente. Que diria... Ah, eu sei. Ah, eu tô mandando esse negócio. Só pequenininho. Peraí. É, essa aqui. Ah, não pode chegar perto não, é? Pode chegar, porque ele tá bem protegido. Você não tá vendo? Ah, que da hora. Essa aqui, a gente não estudamos ela ainda. Na verdade, os cientistas. Porque eu não sou cientista. Eu só apresento. Então, ela não foi estudada. Ninguém sabe o que é capaz de fazer. Mas sabemos apenas que pode ficar em ambiente úmido. Fora isso, ela fica muito revoltada. E pode matar alguém. Morder, picar, algo assim do gênero. Meu hein, cada coisa. Tá, eu vou ficar olhando um pouco das aranhas. Vendo como elas são. Bom, eu acho que eu já te mostrei tudo. Agora eu tenho que ficar lá na porta. Para poder receber as outras pessoas que estão chegando. Tá bom, eu vou ficar olhando aqui as aranhas. Como elas se movimentam. Porque eu quero fazer depois um estudo sobre isso, sabe? Aí eu vou ficar olhando aqui, fechou? Ah, entendi, entendi. Ah, lembrando, lembrando. Fotos sem flash. Tá, moço. Já sei. Sem flash. Nossa, que cara chato. Fotos sem flash. Fotos sem flash. Toda hora ele vem falar essa parada de fotos sem flash. É... Cada coisa. Como se fosse essa aranha... Sei lá o que ela ia fazer. Na vida da aranha. Quem quer tirar foto com flash com a aranha? A aranha vai querer saber de flash nada. Eu só não quero ser feliz. Olha só. Olha o tamanho dessa aranha. Meu Deus. Um negócio desse aí me ataca. Eu acho que eu morro, né? Ou não, né? Ele deve ser quietinho. Ele falou que é inofensiva. É... Olha só. Ela se movimenta bem bonitinho. Olha só. Que beleza. Ela é verde. Caraca, que da hora. Eu nunca imaginei que tem uma aranha verde. Eu sempre vi a aranha preta. E a cara tá mexendo, hein? Ela tá meio nervosa, hein? Eu vou sair até de pé. Eu tô... Ô moço. Que surgiu do nada. Sai daí. Sai de pé. É problemático. Traz um negócio aí. Eu tô falando sério. Eita pera. Ela tá subindo os bagulho. Essa aranha tá estranha. Viu, hein? Vai sair lá. Tá. Vai fazer o quê, né? Deve ser... Normal dela. Olha só. E essa belezura aqui? Essa daqui é... Olha o tamanho dessa aqui. Meu... Olha o olho dela. Chega... Brilha ali. Tão grande que é. Tão vermelho. É, homem. Que cada coisa... Caraca. Essas aranhas são tão legais. Tem tanta gente vindo aqui pra poder ver. Ai. Caraca. Quebrou. Ai, meu Deus. Quebrou tudo. Ô moço. Cadê... Cadê o carinha daqui? Cadê ela? Oxi. A aranha fugiu. Ah, eu acho que é melhor sair daqui. Ah, não. Não fugiu nada. Tá ali. Tá. E agora? Sai de pé. Essa aranha quebrou o vidro. Cadê o cara daqui? Tá. Moço. Não era nessa porta. Quanta porta. Ai. 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 Ela me picou. Ai. Caraca. Ela tá... Ela vai fugir. Ai. Ai. Que dor. Caraca. Dói tanto assim. Cadê o rapaz daqui? Ai, caraca. Moço. Qual era o nome dele mesmo? Eu nem lembro. Ai, ele não tá por aqui. Ai, minha perna. Ai. Ai. Ai, caraca. Ai, que dor. Ai, ele não tá por aqui. Ai. Nossa, ela tá tacando o tempo pra todo canto. Corre, pessoal. Daqui. Foge daqui, ó. Ai. Olha isso. Ela fugiu. Ai, eu vou sair pela saída da emergência. Ai. Ai. Ai, minha perna. Ah, não. Agora ele começou a chover. Tem que ser. Só eu que sofro essas coisas aí. Ai, eu preciso ir pra casa logo. Ai, que dor. Caraca. Ai, eu vou esperar a chuva passar. Nossa, ela fez... Olha isso que ela fez na minha perna. Uf. Eu só espero que não dê nenhum problema, né? É. Só foi uma picadazinha de aranha normal. Mas, caraca. Que dor. Insuportável. E não tem nem segurança naquele lugar. O pessoal ficou lá ainda. Ai, caraca. E ela fugiu. Só espero que ela não acabe causando nenhum problema com a população. Ai, que dor. Caraca. Ah. E ela fugiu. Yani. O gente não vai ficar caminhando.